Oi galera! Faltam cerca de 3 meses pra começar a nova temporada de A Fazenda e os fãs do reality já estão ansiosos pra saber quem vai participar. A apresentadora Adriane Galisteu conversou com a revista Quem e já deu alguns spoilers de algumas indicações. Adriane disse que já sugeriu 25 nomes pra o diretor do programa. Adriane Galisteu revelou o nome de alguns famosos que ela gostaria que participasse de A Fazenda e acha que esses nomes vão te surpreender, principalmente um deles. Adriane disse que o primeiro nome que sugeriu ao diretor foi o da Graciane Barbosa que está em alta agora por causa da polêmica separação com Belo. Outro nome que Adriane sugeriu foi o de Fiuk e já participou do Big Brother Brasil. Até aí tudo bem, são nomes que muitas pessoas já imaginavam. O nome que possivelmente ninguém imaginava é o da Silvia Bravanel que é filha de Silvio Santos. Isso mesmo, Adriane sugeriu ao diretor que ele convidasse a filha de Silvio Santos pra participar da Fazenda esse ano. Muita gente não sabe, mas recentemente Silvia Bravanel assinou um contrato com a Record. Mas calma, não é que ela vai trocar de emissora. Ela vai apenas participar do game show Acerte ou Caia, que será apresentado por Tom Cavalcante. Mas enfim. Apesar desses nomes serem nomes bem conhecidos pelo público, parece que a própria Adriane não coloca muita fé em suas indicações, porque ela mesma disse que as pessoas que ela indica nunca entram. A Fazenda está prevista pra começar dia 17 de setembro e já tem uma pessoa famosa que está confirmada, segundo Fábio Oliveira, que é a apresentadora Ariane Fonseca. A Ariane apresenta o programa Temperando o Papo. Outra pessoa que está confirmada, segundo Léo Dias, é a Camila Moura, que é ex-esposa de Buda. Camila ficou conhecida por causa de sua reação ao ver a aproximação de Buda e Pitel no BBB. Vale ressaltar que todas essas pessoas que mencionei não estão confirmadas, são apenas especulações. Mas deixa aqui nos comentários quem você quer que participe da Fazenda esse ano. Comente aí e até o próximo vídeo. Bye!